Alô? Pode ir? Estão dizendo por aí que super drag é pra criança. Quê? Vocês estão achando que eu tô com cara de galinha pintadinha? Comigo não! Viado! Vai ter desenho de viado na Netflix, sim! Mas para maiores de 16 anos... E eu lá vou querer entrar na área Kids? Eu não aguento mais. Já me basta aquelas três lesadas pra eu ser babau, gente. Não quer que os outros vejam? Bloqueia, coloca a senha. Não sabe como faz? Joga no Google! Ai, arrasei, a chapa afrouxou. Seus filhos só vão ver se tudo é chamo, ué. Que que é, Tildo? Não tô boa também não, hein? Que que é? Só um minutinho, meu Uber chegou. Pera aí, olha lá, close nas joias. Quem pode, garça. Quem não pode, assiste. Em breve, só na Netflix. Tchau!